Bem-vindos ao Vê de Barbágio, eu vou falar com vocês sobre dois clássicos que eu li, que são Exaú e Jacó, do Machado de Assis, e Macunaíma, de Mário de Andrade. Bom, pessoal, eu tô em crise com o formato resenha aqui no canal, então eu não sei se esse vídeo é exatamente uma resenha, ou é mais um relato da minha experiência, como ele vai sair, mas eu queria compartilhar com vocês, porque foram duas leituras que eu gostei muito de fazer e que me tocaram de formas muito diferentes, né? Esses dois livros aqui estão no meu desafio 30 livros para ler antes dos 30, que eu vou deixar aqui nos cards. Eu não escolhi 30, eu escolhi 10, porque como faltavam 3 anos quando eu comecei, eu decidi que pra não escolher livros que eu não vou querer ler em 3 anos, eu deveria escolher 10 a cada ano, e aí eu vou fazendo vídeos com vocês, dizendo o que eu consegui ler e o que vai ser lido daqui pra frente, né? E eu escolhi esses dois, que eram dois livros que eu sentia que eu tava já procrastinando há muito tempo e que eu não gostaria de chegar aos 30 sem ler. O primeiro deles que eu li, então, foi o Exaú e Jacó, do Machado de Assis. Esse aqui é o penúltimo livro publicado pelo autor carioca, e é um livro que eu acho que ele acaba caindo muito num limbo, porque a gente tem duas fases do Machado de Assis, a gente tem o romantismo e o realismo, a gente conhece algumas obras do romantismo, como A Mão e a Luva, e no realismo a gente acaba conhecendo melhor aquele ciclo ali de Dom Casmurro, Memórias Póstumas de Brascubas e Um Quincas Borba, né? Que eu acho que faz muito sentido, inclusive, porque são três obras que o Machado escreve em sequência e que compartilham coisas, né? Então, a gente tem, se não me engano, no Dom Casmurro o Quincas Borba aparece, né? Então, existem essas conexões que o próprio Machado estabelece. E aí, o que eu lembrava, além disso, era do Exaú e Jacó e do Memorial de Aires. E mesmo assim, eu não sabia que o Exaú e Jacó e o Memorial de Aires também tinham essa relação de atravessamento, como eu comentei aqui no caso anterior. Quando a gente começa esse livro, então, a gente tem um prefácio dizendo que essa história foi contada a partir do que foi deixado escrito pelo Aires, né? Então, o Aires é uma figura política importante na cidade, ele tinha seus registros e esse livro foi escrito a partir de então. Eu estranhei um pouco esse livro dentro da ideia de obra do Machado de Assis. Fazia alguns anos que eu não lia, eu li o Dom Casmurro e o Brás Cubas antes de começar o canal. O Quincas, se eu não me engano, eu li no primeiro ano do canal ou algo assim, tem desenho aqui, é lá de 2018, então faz assim, cinco anos que eu não pegava o Machadão pra ler, o que é um grande absurdo, porque eu amo o humor do Machado. Só que esse livro aqui é um pouco descentralizado, porque a gente vai ter, como personagens principais, os dois irmãos gêmeos, né? E aí você vai me dizer, Jacó? Óbvio, não. Pedro e Paulo, e não é brincadeira, o nome deles é Pedro e Paulo. É claro que existe um estabelecimento direto aqui, tanto no texto quanto no sentido simbólico, entre as figuras de Pedro e Paulo e Isaú e Jacó na Bíblia. Pedro e Paulo também não deixam de ser nomes bíblicos, mas eu achei muito curioso e muito a cara do Machado o nome do livro Seizaú e Jacó, quando na verdade o nome deles é Pedro e Paulo. E o que a gente tem aqui são duas figuras que vão representar também esses apóstolos, vão ter suas representações colocadas neles, e que vão estar sempre embaixo, ainda que sempre nos mesmos espaços. Então a gente tem uma figura aqui, né? A gente não pode esquecer que esse livro se passa num momento de mudança política, está ali muito perto do fim da monarquia, do começo da república no Brasil. Então a gente vai ter essa ideia de política voltada não a um partido político, ou não a uma família real, um membro da família real, mas sim a ideia de mudança de governo mesmo. E a gente tem um dos irmãos que vai ser um oposicionista ferrenho, então ele era oposicionista à monarquia, quando mora para a república ele já começa a se opor à república também, não a favor da monarquia, mas a favor de talvez outra coisa. E a gente tem um outro irmão que é um situacionista de primeira hora, então ele era a favor da monarquia e quando muda para a república ele vai ser a favor da república, o que significa que apesar de mudarem de opinião, eles vão estar sempre um contra o outro. Isso é muito interessante porque isso vai se barrando em várias outras questões em todo o livro, menos em um fator que talvez seja o único fator em que eles não deveriam concordar, porque os dois acabam então se apaixonando pela flora. E aqui a gente tem mais um dos famosos triângulos amorosos do Machado de Assis, né? Então se no Dom Casmurro a gente tem a Capitú, o Dom Casmurro e o Escobar, se a gente tem no Memórias Póstumas, a gente tem o Brascubas, a Marcela e o Lobo Antunes, é isso, né gente? Faz muito tempo que eu li, me perdoem se eu estiver errando aqui os nomes. Mas esses triângulos amorosos, eles se repetem em todas essas obras do Machado e aqui a gente tem esse triângulo também, de dois homens e uma mulher, sendo dois deles irmãos gêmeos. E eles passam todo o romance então, que é um romance de formação, que de alguma forma é dos irmãos, mas é também de um Brasil república, né? Existe esse paralelismo entre o micro e o macrocosmo do romance e a gente vai ver então eles vivendo esse romance muito platônico, essa convivência coletiva com a flora, essa impossibilidade de fazer um movimento tanto deles quanto dela, porque ela não consegue se escolher entre eles. E é muito legal porque várias vezes o Ayres vai intervir ou vai conversar com ela e mesmo ele, que é tão tido como sábio, que é uma grande referência, não vai ser capaz de fazer com que algo se resolva. Esse é um livro que eu acho muito, muito rico e aí eu tenho duas considerações a fazer sobre a minha experiência de leitura. Quando eu comecei a ler eu estava com muita vontade e eu li ele e eu me divertia e eu estava interessada e pesquisando, só que eu devia que parar para fazer algumas questões de leitura de trabalho ou mesmo questões da vida que impedem a gente de ler e isso fez com que o meu interesse diminuísse um pouquinho da metade para frente. Então eu percebi que eu não estava tão empolgada na segunda metade do livro, apesar de eu estar mega curiosa para saber como a história ia se desenvolver. E aí eu acho que esse é o tipo de livro que ele vai ganhar muito com uma releitura porque ele vai trazer muitos aspectos históricos e políticos que talvez sejam melhores aproveitados quando você já sabe o que esse enredo vai fazer, mas você quer entender mais profundamente como esse enredo principal vai se relacionar ao plano de fundo histórico e que tipo de críticas a gente pode retirar aí do Machado fazendo dessa sociedade carioca, mas talvez nesse caso até um pouco mais ampla a gente pode falar de uma sociedade brasileira, já que a crítica social é tipo, sabe, pontos principais das obras do Machado de Assis. Então é um livro que um dia eu espero retornar. E aí, logo em seguida, eu comecei a ler Macunaíma, essa edição belíssima aqui da Antofagia, que pra mim é a edição mais bonita que eles já fizeram. E eu tenho uma história com esse livro que eu tive uma aula incrível sobre ele no ensino médio e eu fui conversar com um professor que deu essa aula no Bebedouro e aí... ele não deu aula no Bebedouro, ele deu a aula, vírgula, eu fui encontrar aula no Bebedouro. E aí eu falei pra ele, nossa, professor, Macunaíma é incrível. E aí ele disse, eu vou te contar isso porque eu sei que você gosta de ler e eu não vou te desanimar, mas eu odeio Macunaíma. E aí eu falei, não, tudo bem, eu vou ler do mesmo assim. Eu acho que isso até instiga a gente algumas vezes, né? Quando você já é leitor, é claro, né? Quando você não é leitor, acaba reforçando alguma ideia que você tem. E aí eu, por anos, eu falei que ia ler Macunaíma e eu nunca li. E essa é a segunda versão que eu tenho porque eu tive a da Penguin e aí quando eu recebi a da Antofagia, eu passei a da Penguin adiante. E aí quando eu fui ler, apesar de eu sempre ter ouvido que é um livro difícil, que a linguagem é complicada, ele me pegou desprevenida. Eu não esperava que eu fosse pena tanto pra ler, tá? E aí eu tô falando isso logo no começo porque eu queria indicar isso pra vocês. Nisso que eu reclamei, né, num grupo de amigos meus do Macunaíma, e aí a Tati Leite, do Valeu Um Livro, falou pra mim que ela tinha uma playlist. E eu recomendo a todos vocês que já leram Macunaíma, que querem ler, que desistiram de Macunaíma, que tentem fazer a leitura acompanhada dos vídeos da Tati. A Tati tem uma clareza com relação ao que tá sendo proposto aqui, ela consegue fazer aprofundamento tanto histórico com as pessoas ali envolvidas no modernismo, que é algo que a Tati arrasa desde sempre, mas ela também consegue ir pra parte simbólica e explorar os elementos de uma forma como eu não estava conseguindo fazer sozinha. Então, são vários vídeos, ela pede pra ler tantos capítulos, e aí ela até relê trechos, às vezes capítulos inteiros com as pessoas, e vai decifrando esse texto. Então, assim, eu não teria, a verdade é essa, eu não teria lido Macunaíma sem a Tati. Então, Tati, faz um corte desse trecho, coloca no seu Instagram, faz propaganda na sua playlist, aquelas. Mas, brincadeiras à parte, é verdade. Eu teria desistido da leitura se não fosse a Tati, porque eu estava num espaço completo de não entendimento. Eu sou muito defensora de que a gente não entende tudo o que a gente lê, mas quando a gente não entende nada, às vezes se desmotiva, e era onde eu estava antes da Tati vir me salvar. Então, fica essa dica aí. E o que conta a história de Macunaíma? Essa eu sabia bem melhor, essa grande obra do Mar de Andrade. Macunaíma vai contar a história, então, desse indígena, que é filho do medo da noite, com sua mãe. Então, é interessante porque a gente já começa com essa história de recriação, que se assemelha muito a uma ideia cristã, no sentido de que a mãe foi, a criança foi concebida a partir de uma mãe, não necessariamente virgem, mas não parte de um ato sexual, porque o pai ali é essa figura noturna, o medo da noite. E a gente tem essa mãe que logo falece, logo desaparece, e a gente acompanha o Macunaíma com seus irmãos, na floresta, então, brincando muito, que é a expressão que o Mário usa para o ato sexual, e não dá para... Quando a gente está lendo, toda vez que você vê brincando, você já olha e faz... Brincando. Enfim. Então, vai ter bastante... Várias imagens sexuais ali, até o momento em que um item do Macunaíma é roubado, ele é perdido, que é o Muiraktan, é essa pedra da sorte. E aí ele vai atrás da pessoa que está com o Muiraktan, que é o Vincislau Pietro Pietra. E a gente vai ter, então, o Macunaíma atravessando todo o território nacional, para lá e para cá, atrás desse gigante, esse Piaibã, que come pessoas, e as imagens vão ser as mais malucas, assim, do Macunaíma preso pelas pernas, no furo da orelha do Vincislau Pietro Pietra. Tem umas imagens bem divertidas. Toda a noção de geografia, de espaço, ela não existe. Então, o Macunaíma, ele vai de um dia para outro, de uma região a outra do país, o que seria completamente impossível, mas isso faz parte, né, da expansão da crença dessa obra, e a relação que ele tem com a natureza, com os animais, com os seres que ali vivem, com a flora, é interessante de notar que vai decaindo, porque cada vez mais, Macunaíma se aproxima das cidades e do progresso, entre muitas aspas, né, mas é como ele era chamado. Então, quanto mais seduzido pela tecnologia, pela cidade, menos Macunaíma manda em seu reino, que é a natureza, que é esse espaço por si só indígena. Esse livro, ele tem muitos problemas, no sentido de reforço de estereótipos, né, a gente tem, então, a ideia, a própria ideia do, do, a gente tem a própria ideia do indígena como alguém preguiçoso, sempre muito estabelecido aqui, várias vezes, uma das frases mais ditas pelo Macunaíma é, ai, que preguiça. Então, isso reforça o estereótipo colonizador, de que os indígenas não trabalhavam, a gente ficava o dia inteiro nas redes, sem fazer nada, sendo que, na verdade, a gente sabe que a construção das sociedades, que a forma de adquirir alimentos, tudo isso partia do trabalho 100% indígena, né, e quem não trabalhava de verdade, na verdade, eram os portugueses, que escravizavam, tanto indígenas, quanto pessoas que vinham de África, né, que eram trazidas de África, para exatamente não ter que trabalhar. Então, existem algumas questões assim, existe um capítulo que se passa dentro de um terreiro, e esse capítulo, ele conta, o Mário de Andrade contou com relatos do Pixinguinha, sobre o terreiro de Tia Seata, que é um lugar muito famoso ali, na construção do que é uma identidade, de terreiro, de samba, cariocas, é onde foi escrito o primeiro samba do Brasil, então, Tia Seata é uma grandissíssima referência, inclusive, a Todavia relançou agora um livro que conta a história de Tia Seata, vou deixar aqui para vocês, para vocês verem caso interessem a vocês, só que também, mais uma vez, quando ele vai falar dessa religião de matriz africana, ele vai cair muito na ideia de que é utilizada para o mal, de que é feita para o outro sofrer, então, o Mário de Andrade vai recair em diversos preconceitos. Nesse sentido, eu gostei muito de um texto extra, que tem nessa edição, que é do Cristino Waipichana, e eu gostei desse texto do Cristino, porque ele conseguiu dar o valor da obra do Mário, sem deixar de falar sobre essas questões, então, ele nem resumiu a obra do Mário a esses preconceitos que são fortificados aqui, e nem ele ignorou esses preconceitos, e eu acho que a forma como ele faz essa crítica é algo que eu gostaria de conseguir fazer, sabe, quando você lê para um texto e fala pô, gostaria de ter escrito isso, foi a relação que eu tive um pouco com esse texto do Cristino, tanto que eu queria marcar ele inteirinho, inteirinho, inteirinho. É interessante dizer também que o Mário de Andrade, ele faz sua pesquisa, mas a fonte principal dele é um livro alemão que chama-se Makunaíma Kunká, e que é de um homem que veio para cá e veio fazer estudos etnográficos, antropológicos, e vai reunir essas histórias de Makunaíma, essa figura que está presente na cultura de alguns povos indígenas, e vai, então, fazer um resumo, ou fazer uma coletânea dessas histórias, até Mário de Andrade foi acusado na época de ser... de ter sido plagiado esse livro, muita gente defendeu o Mário de Andrade, e ele próprio disse, não, eu copiei muita coisa, copiei coisa pra caramba, não me defendam, não. Então, é muito interessante toda essa proposta do Mário. E como o Makunaíma, ele é uma representação do que a geração dele queria mostrar, né? Então, quando a gente pensa na semana de 22, quando a gente pensa em o Manifesto Antropofágico, o Makunaíma é essa figura que é brasileira, né? E que entra em contato com coisas do exterior, e que descobre como é se relacionar-se, como é estar com isso que vem de fora, né? Tem outra parte aqui que é muito importante desse livro também, que é o momento em que Makunaíma entra no poço e se torna branco, né? Então, a gente tem uma imagem da formação das três raças, né? O homem que se lavou naquela água, depois um segundo que se lava naquela água, mas a água já está suja, e um terceiro que, por causa do espalhamento ali da água, só consegue colocar as palmas das mãos. E aí a gente tem, então, os brancos, que são limpos, a gente tem os indígenas, que são meio limpos, e a gente tem os negros, que não são limpos, né? Que não tiveram acesso à água, suas palmas das mãos são brancas. Então, é muito complicado como ele tenta representar essas três raças a partir de um mito tão problemático. Mas é interessante ver como Mário de Andrade já enxergava essas três raças como fundamentais para a criação dessa identidade nacional. Queria até ler um trechinho aqui do... do texto do Cristina, porque eu falei bem nele, e aí não leu, acho que é uma sacanagem, né? Mário não fez Macunaíma sozinho na fazenda do tio Iraracuara. Estava com Teodor, Akuli e seus ajudadores. Macunaíma continuaria sem violação e não precisaria ter renascido como filho do medo da noite. Macunaíma, o herói sem nenhum caráter, não diria ai que preguiça, um dos estereótipos que reforçam o índio preguiçoso e sujo. Incultos, atrapalhadores do progresso da meia dúzia de desumanos que dizem é muita terra para pouco índio. Ser indígena é carregar todo o peso de uma sociedade de meninas, bisavós, pegas a laços por homens sujos de corpo e podres de alma que assassinaram seus pais e avós, os quais tentaram protegê-las e as estupraram e procriaram brasileiros enquanto eles perdiam toda a sua ancestralidade. Ser indígena é carregar todo o peso de uma sociedade de meninas, bisavós agora, pegas a laços por homens sujos de corpo e podres de alma que assassinaram seus pais e avós, os quais tentaram protegê-las, e as estupraram e procriaram brasileiros enquanto elas perdiam toda a sua ancestralidade. Alijados por cinco séculos, resistimos, afirmamos-nos como parte primordial dessa única humanidade que nossa única mãe terra acolhe, a rigor dos governos políticos, invasores diversos, das empresas do capitalismo que guiam a humanidade para o caos inevitável. Ser Mário de Andrade é flertar com o sagrado indígena Macunaíma e o herói sem vergonha e caráter Macunaíma, que dá nome e empoder o Brasil, que possui em sua cultura a corrupção, o jeitinho brasileiro. Nossas vozes continuarão a ecoar pelo mundo com muitas vozes, reafirmando nossa diversidade, nossa coragem e nosso direito à existência. Todos os dias com cantos, danças, literatura, audiovisual, pintura, histórias e uma humanidade ancestral e a força de nossos criadores. E aí aqui ele vai falar, né, povos indígenas, negros, Macunaíma presente. E, enfim, é um livro que eu acho que nessa primeira leitura eu não consigo dizer pra vocês nossa, eu amei, ótima leitura, o nosso, odiei e tal. Eu acho que eu consigo reconhecer o trabalho do Mário de Andrade nesse livro, mas que eu precisaria voltar a ele depois de já ter percorrido esse projeto, de já ter tido acompanhamento da Tati em todo ele, pra poder ter uma leitura que talvez fosse mais da fruição, mais do aproveitamento do processo, do que da tentativa maluca de conseguir seguir essa trilha de pedacinhos de pão que foi como eu fiz dessa vez, mas que era a única forma que eu vi de atravessar essa leitura, tá? Eu queria muito registrar essas duas leituras pra vocês, porque eu sei que são livros que causam um pouco de medo, que assustam, e eu não tô aqui pra dizer pra vocês não, é super fácil, não são livros fáceis, talvez dos livros dos autores não sejam os mais fáceis, sejam os mais difíceis, né? E aí eu acho que é importante a gente ter essa transparência também, porque não adianta eu falar pra vocês que uma kunai é fácil e vocês começarem a ler e não conseguirem entender, porque aí vocês vão falar não, então a pessoa é um gênio e eu sou burra. E não é isso que eu quero, não é essa relação com as obras canônicas que eu quero que a gente estabeleça. Então assim, nesses dois casos é difícil mesmo, mas vale a pena passar? Vale a pena passar. É uma experiência que eu acho única, principalmente no caso de uma kunai, na literatura brasileira? Sim, também acho. E eu acho que vocês podem amar ou odiar, eu nem sei exatamente, por exemplo, no caso de uma kunai, o que eu achei, mas eu acho que vale muito a pena e que vocês deveriam tentar. É isso, gente, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, se gostaram, se inscrevam no canal, ficando na bolinha com o meu rosto que vai aparecer aqui na tela, não deixem de deixar o like, isso ajuda muito a divulgar o canal e me sigam nas nossas redes sociais como o Instagram, que a gente tá quase chegando a 10k lá, eu quero muito ter dois dígitos, gente, corre lá, arroba, beijo e barbalho. É isso, um beijo e até a próxima.